e aí e aí e aí e aí e aí salve meus caçadores tudo bem nada com vocês cara hoje o demortem foi muito gente boa mas então bora lá já senta no like aqui na descrição e ative o zinho de notificação para não perder nenhum vídeo novo ontem não teve vídeo não sei se eu estou postando esse vídeo a uma hora da manhã ou sei lá porque realmente estou gravando esse vídeo aqui a noite né então oi 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 i oi oi Não, ele fica bip de quadruco, gente, assim, 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 né, mesmo que esses modelos não alcancem a água ou a comida menor, mesmo assim eles são muito bonitos, eu quero que esses modelos voltem e não saiam mais, cara, é sério, esse, meu Deus, que preso aqui, É óbvio, por o formato do mapa não ser feito para esses modelos aqui, eles vão ficar lagantes, ou assim, bom, pra cada modelo tem o formato do mapa, então, o dinossauro vai ter que ter um mapa círculo, né, não ficar travando, assim, Esse mapa não é um formato adequado para esses modelos, então eles vão ficar, eles vão ficar travando, assim, tá, então, não fique falando que é coisa burra, coisa, coisa, sai, coxada, tá, mano, eita, lasqueira, Caramba, óbvio que tem alguns lugares que dá pra passar, não vão lá com a floresta no parasauro, porque realmente lá floresta com parasauro é muito absurdo, E eu tô gostando muito do feedback de vocês nos últimos vídeos da nossa rede mobile, eu tô curtindo pra caramba gravado a nossa rede mobile, pessoal, calma, tá, calma aqui pra assistir, se eu não vai ficar no canal, Eu tô tentando formar um pouquinho, tá, pra pegar alguns dinossauros, então eu tenho que fazer um vídeo com os dinossauros iniciantes, tá bom, Então é por isso que eu não tô tendo muito... Por isso que eu não tô tendo muito vídeo, tá, eu tô tendo muito tempo, tá, agora eu vou mostrar o outro modelo, e bora aqui, ó, Eles ficam nessa parte de grupo, pessoal, e eu consegui um acroquantossauros, tá, eu vou gravar no próximo vídeo, Eu nem sabia que existia esse herreira, mas, tipo, eu já joguei com ele, tá, Então, eu já joguei com ele, nossa, lá antigamente, eu vou falar aqui em desert, porque não tem nenhum vídeo, porque é desert, mas é trocadinha, Mano, esse herreira é muito fofo, não, sério, olha que fofura, mano, esse herreira é muito fofo, mano, olha isso, Que bichinho mais fofo, que bichinho mais fofo, que bichinho mais fofo, olha aqui, olha lá o orídeo, ele... Olha isso, volta, mano, o bicho tô agarrada, Nossa senhora, pessoal, eu fiquei sem celular o dia inteiro, pra procurar o rato que tava na minha casa, mas, mano, Olha aqui, o que é isso, ó, que legal, mas, mano, tem uma coisa legal nele, que eu lembro de quando eu gostei daquele, Ele tem uma cor albina especial, mano, então, eu tenho um albino especial, mas eu não sei se vai tá aqui, Deixa eu ver, Deixa eu ver, Carguei, tem uma albina especial, essa aqui, eu acho, mas, mano, é muito, eu vi no vídeo do Didier, Essa albina aqui, nossa senhora, eu amei essa albina, cara, esse herreira tá muito fofinho, tá bem menor, E, é, uma coisa que eu quero nesses carnívoros novos, é que, ó, eu volto em câmera lento, Só tô vendo que, que ele, que ele, tipo, junta, ele junta as, as dedos do pé, Então, eu queria que eles, que eles voltassem os carnívoros, mas, cara, olha isso, olha aqui, olha aqui, eu vou fazer uma coisa, ó, É que eu sou, ó, tô acabando de jogar com eles, tá, aqui, ó, Ele, mexe a cabeça, ele piscam também, ó, pisca, 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 Ah, eu vi ele piscando, ah, se viram? Ahem, depois, mas, mano, olha que balanço a cabeça, Nossa, que fofo, mano, Daí, na função mesmo, E, mano, do céu, Olha esse brilho dele, Bonitinho, pessoal, Também vai voltar o antigo Chit e o antigo Lealina, Que, esses daí, eu nunca joguei, Eu joguei com esse Herrera, Bem na hora que eu comecei a jogar com o jogo, Eu vi o vídeo do Fera, eu fui jogar, E, eu não sei se foi o vídeo do Fera, mas eu comecei a jogar, Aí, no City, Antigamente, eu, um negócio feio pra caramba, Não sei mais, Tinha um jogo, na nossa, Que, era tipo a copia desse daqui, Mas, Era bem mais bonito, E, era bem esquisito, Porque tinha a Dianasaurus todas as épocas, É, sério, Você tem megaladão, Asker, Bom, Ai, mano, Não consigo falar, Tô com Asker, Mas, né, E, Lá, Quando eu comecei a jogar no Tune Mobile, Eu só consegui jogar com o Herrera, Porque, logo, Eles lançaram outro modelo, Eu não sei, né, É, Contra, Tino menor, Mas, Cara, Tá bem bonito, Ai, Filha do Pô, Morreu alguma coisa, Tá, E vocês podem ver, Que ele não tem visão na cabeça, Né, Eu não sei porquê, Mano, Cara, Eu não mostrei, Mas, Obviamente, Já estava claro, Que você já tinha jogado com ele, Mas, Com esse guerreiro, Eu não vou mostrar, Porque, né, Eu não sei, Mas, É um vídeo rápido, É oito minutos, Rápido, Porque, Eu não quero ficar enrolando aqui, Né, Mas, Pessoal, Vê se for ver, Eu espero que você tenha gostado, Se você gostou, Desses modelos, Aqui, Comenta aqui embaixo, E, Se você gostou do vídeo, Tô acendo, Tenta lá, Espera a inscrição, E ativa o sininho de notificação, Pra não perder nenhum, De novo, Então é isso, Temos juntos, Falou, Fui, Tchau, Vá, Vá,